Em julho, alunas de biologia de todo o Brasil puderam ouvir experiências e conhecimentos da professora Ada Ionav, israelense que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2009. A descoberta da estrutura e função do ribossomo motivou a conquista do prêmio mais importante do mundo da ciência. Os ribossomos produzem proteínas, que por sua vez controlam a química de todos os organismos vivos. Como os ribossomos são cruciais para a vida, também se tornaram um alvo preferencial para o desenvolvimento de novos antibióticos. O prêmio não mudou muito a vida da professora. Durante a conferência, Ada deu sugestões aos estudantes. A cientista deveria ser, e deveria ser, ou seja, eu estava, imerso em meu trabalho, amando muito divertido com meu trabalho, mesmo quando não funcionava, mesmo quando as coisas não foram mudando, mesmo quando foi muito tempo ou muito difícil. A professora foi recepcionada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela organização do 12º Congresso aberto de estudantes de Biologia. O evento contou com quase 850 alunos de todo o país, e apesar da programação diversificada, destacou o papel da mulher na ciência. Como as pessoas que vêm para o Congresso são pessoas de graduação, estão entrando na universidade agora, você vê que elas não conhecem muito da Biologia ainda, então é uma oportunidade de aprender sobre todas as áreas que tem. Então acaba sendo bem multiplicado mesmo, bem variado os assuntos que a gente recebe. Legenda Adriana Zanotto